O que é que você está indo? E aí... Siga-se de continuar. É... O professor. Eu acho que eu que vocês vão ter... Se não tem que ver... Hum... Isso é mesmo que eu não sei... Eu não sei se que esteja aqui em uma igreja... Mas... 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 Não sei se que eu não conheço... Como que é esse plantão? Como... Que tipo... Que tipo... Que tipo... Que tipo... Que tipo... Que tipo... E se sentindo tudo, que está indo, mesmo que está indo, mesmo que está indo, mesmo que está indo. Mas... O caminho que está indo com uma mulher, não se sentindo uma vez com uma pequena aliança. É isso que está indo, mesmo assim... Nós, estamos, se sentindo... O que é isso? É, não é um... É um falso que não é um problema comum. Mas nós estamos perdendo o tempo anteriormente. Certamente, não há problema com essa situação. Não há problema. Então, o que está acontecendo? Isso é o princípio, mas... Por exemplo, nós usamos com algum tipo de combustível gás. Não, não, não! Foi! Bem, eu acho que a minha lembrança é um pouco estranho, mas o meio é uma espécie de riqueza, mas... mas... por quê? Bem, eu acho que... O que é que eu vou achar, 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 eu vou achar! Você não é um professor de ensino, então... Agora, eu quero ir para casa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos para o que você quer. Vamos! Não... Então... Eu não tenho... Eu não tenho que me guardar a criança. Seuji... Depois... Eu vou pedir. Mas... Seuji, seuji! Eu não tenho que ir para o meu pai! Eu não tenho que ir para o meu pai. Vamos para o meu pai. Vamos para o meu pai. Joinha! Takuma! Uou! Não é uma ideia de força. Está aqui quando estávamos em quando estávamos. O que estava fazendo? Não é algo assim. Só que... Eu não estava pensando aqui. É um dia muito forte. Eu estava aqui para a casa de campo. Eles estavam num tipo de goma. É o goma! É, o goma estava no goma. Eles estavam num tipo de goma. É um goma para o seguinte. E aí Estou muito cansado, mas há muitas coisas que não precisam pensar. O que é que não precisam pensar? Eu acho que não precisa ser a segurança. Eu acho que não sei se você não vai sair de novo. Eu acho que não sei se você não vai sair de novo. É isso aí. Eu acho que não tem nenhum tipo de coisa que você tem. Mas, eu preciso de uma boa parte. Tchau, tchau. Vamos nos ajudar. Ah! Ah! Olá, Minoru. Ah... Olá, Tanくん. Não, não era um夢. É... Eu acho que a gente tem dormido muito bem, não é? Bem... Eu acho que a gente tem muitas coisas ontem... Ah... Isso é incrível... Eu acho que a gente tem que ver com a casa de Asahi... A gente tem que ver com isso... A gente tem que combinar essas pessoas... Eu também! Eu também! Ah... É verdade... Não é um夢... Olá, Taku-ma, Minoru! Ah... Aoi-san... Olá... Olá, Aoi-san. Estou bem dormindo? É... Estou ainda cansado, mas... Estou com a cabeça. Ah... Então... Estou bem... Ah... Oh! Aoi-san, o neboa, né? Não... Não... Que isso... O que você acha... É o que está acontecendo, né? Bem, Aoi-san... Quando você morriu... Estou dormindo... E... O que é que? Eu, eu estou indo para tudo isso, eu quero saber que eu possa me perguntar sobre isso. Mas eu estou indo para tudo foi. Eu estou indo para tudo. Eu estava tudo mais cansado de tudo. Eu estava indo para tudo. Por favor, por que o T.A.A. está no ar? Eu sou ou ou por que o T.A. está no ar? Não, por que o T.A.A. está no ar? Eu estou indo para tudo. Aoi, a senpai, a R.A. a senpai, eu vou. Não é isso? Não manda para esse tempo. Eu... Eu... Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não... Não... Bem, é assim. Então, Aoi é? É... desculpe, mas eu não estou com certeza. Você não está com certeza? Mas isso é diferente, não é? Não há nada. Aoi é gentilha, e eu não estou com certeza. né É isso que eu não estou com medo... Então, eu não estou com medo... Mas agora, eu não estou com o que está acontecendo? Eu não estou com o filho de uma noite de um dia, não estou com nada. Eu não estou com o que está acontecendo. Mas... Sim... Sim... Ele não está em um dia, mas não está em um dia. Não, não é? Obrigado por assistir! O que é isso? 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 Não é isso? Não é isso? Nio não tem nada que não conheça. Não é isso? Não é isso? Não tem nada de dizer. Não tem nada de dizer. Falco também. Se você dizer, eu vou deixar isso. Mas... ...não... ...não... ...não o que é? ... ...não... Sim, parece que a gente tem que se levantar. Ah! Olha, olha. Ele ainda está com ele. Não diga ele. Ele é o primeiro. Ele é o mesmo. Tch... Não sei... Ah! Ele está fugindo. A gente tem que saber algo. Eu acho que não sei se conhece, mas... Eu vou voltar ao lado da terra e me lembrar como vocês estão juntos. Então, eu vou fazer isso, Farko. Sim, eu acreditava. A continuidade de falar sobre a terra terra. E aí O 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 que é o que é a mulher? O que é o que é a mulher? Você é o que é ser humano Ah, é... O haja... Mewiki... ... da que? Eu não sei se me engano... Não sei... Eu não sei se... O... O que é... Ah... Aquele lugar... ... ainda estávindo no que... Mewiki estávindo... Porque eu não sei se que eu não estou... Mas eu não sei se que eu não estou... Que eu estou aqui... ... estávindo... Por que não se esqueceram... ... se você irá lá para lá... ... que eu não estou aqui... Não sei se que eu estou aqui... Ah... ... o que é que eu estou... ... é... ... é... Sim. 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 Se tivermos dificuldades, não tem problema. Se tivermos dificuldade, não podemos nos ajudar. Sim. Obrigado, minha irmã. Minha... Sim. Sim. Mirukiちゃんからすれば、私だってお姉さんだもんね。 気にしないで。お姉ちゃんは、ずっとあーなんだ。 そ、そうなの? 怖い目にあってね。僕を守ってくれたんだけど、それからずっとあーなんだ。 怖い目って? Desculpe, eu não me lembro. Então, eu acho que... Então, vamos continuar a conversar, mas... O que você quer dizer? Então, o que você quer dizer? Ah... Ah, sim... O que é esse píri? Não, mas... Esse píri é muito importante. É muito ruim para chegar perto. Eu não sei se o que eles estão comendo. Eu acho que ele não vai ficar com certeza. Então, eu acho que... Se você irá para o seu píri, Não, não... Eu tenho certeza que está em um lugar em um lugar estranho. O que é que está acontecendo? Eu não tenho certeza de que este lugar não está chegando. Sim, eu tenho certeza de que este lugar está aqui. A gente está me descoçando por aqui. Não vai ficar com nada. Não vai ficar aqui. Não vai ficar com nada. Mas, não é possível. Agora, eu não posso sair daqui. Estou a fazer de comer por aqui. Tem que fazer algo que você pode comer. Então, vamos procurar os todos. Não, eu acho que ele tem que ir para ele. Não, eu acho que ele tem que ir para ele. O que é isso? Ah, é isso aí? Ah, não é isso aí Você não pode falar com uma coisa simples, não é? Por favor, essa mulher também está aqui com os homens. Riau, não é isso aí. Mas, se você tem alguém que está aqui, não é? Não é isso aí. Eu acho que eles estão reunindo aqui na escola. Ou seja, eles estão aqui perto. Então... Eu acho que eles estão lá. Então... Vamos procurar. Então... Eu acho que ainda não sei se isso. Se você não consegue pensar em um mundo que não é tão interessante. Se você não consegue pensar em uma nova terra, é outra coisa que você não consegue pensar em um lugar onde está. É difícil de pensar em uma terra. Entendi. De onde está? Você pode ter uma coisa que não há. Se você não consegue pensar em uma nova terra. Eu acho que não é zero, não é? Então, eu acho que eu acho que eu acho que é melhor o que eu estou fazendo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Sim, então eu preciso ter que recuperar os alimentos. Então, eu acho que não tem que ir para a ajuda. O quê? Tchau, tchau. Então, se você quiser voltar à casa, você tem que voltar à casa. Não tem nada significado, mas o que você quer fazer? Bem, eu acho que é uma coisa que você quer viver. Então, vamos lá. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tais que iria! O que? Aoi-san? Você pode ouvir o seu tempo. Não tem algo que tenha. Vamos lá! Não, Aoi-san não tem pessoas que não estão. Vamos lá. Entendi. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu vou fazer isso. Páquo? O que é isso? 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 Não é isso? O que é isso? Não, não vai ser nada mais tempo de comer. É isso? Você tem o que tem? Você precisa de comer outra comida? Isso. E aí eu acho que a gente vai fazer a nossa comida. Sim, então a gente vai ter uma hora de comer um dia. Um dia... eu não quero mais tempo. Seguindo, você pode ter um problema aqui. Então, você não vai ter uma coisa assim. E aí Mas, talvez, os professores e os professores também possam estar. Eles não estão estão. Se alguém está, eles possam estar. Eu acho que eles possam estar. Mas, eu não acredito que possam ser um problema. Ei... Ah? Haru? O que é isso? Eu consegui encontrar uma coisa assim. Mas é que você achou que você achou? É verdade? Eu não acho que você achou que você achou? Olha, você achou que você achou? Se você achou que você achou, eu vou procurar você. Você é louco. Você está aqui em casa. Eu acho que é o melhor que você está fazendo. Ah... Se você pensar, por favor. A gente tem que ter um dia que está chegando. Nós não conseguimos fazer isso, mas... Não tem água, não tem água. Eles estão se preocupando. Isso também... Eu sei... Eu não sei. Não tem que ter uma vez que você tem que ter uma vez que você está fazendo. O... oi... Estão indo para a morrer? Eu não vou para a morrer! Sim, eu também estou. Aoi... Se alguém derrubar os inimigos, eles estão indo para nós. Então... Obrigado. Então... Minyuki e Haru estão em um problema, mas... Eu e Takuma e Aoi... Espere... São os animais do que... É... O que é isso? Isso é muito difícil. Não é um animador. Não é um animador. É um animador. É um animador. É um animador. Isso é um animador. Eu não sei. Não tem nada... Putz... Se você tem que me ajudar, eu quero ajudar. Não é ruim, mas eu vou procurar. Eu vou fazer isso. Então... Se você não conseguiria isso, eles vão ser protegidos. É só você. Então... Não é isso, não é que eu não. Se você não conseguiria, se você não conseguiria... Ou seja, você não conseguiria que você seja mais seguro. Eu... Entendi. É melhor que você esteja aqui. Isso não é ruim. Eu também vou. Você não tinha que fazer o meu irmão? Você não tinha que fazer o seu irmão. Falei. Você não tem que fazer o meu irmão. Você não tem que fazer o meu irmão. Nidora, você não tem que fazer o seu irmão. Você é o seu irmão. Sim, desculpe. Que... Hoje, você não tem que fazer o seu irmão. Mas você tem que ficar em casa do seu irmão. Eu também. É isso aí. Você também tem que ficar em casa do seu irmão. Você tem que ficar bem. Você não precisa de preocupação. Então, Mewi, você está protegendo o sol. O seu irmão. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, espera aí. Eu sou um bicho aqui também. Eu não sabia isso... Eu não tinha feito isso... Eu já estava testando. É? Ah... O... Uso, certo? Então, eu vou pegar ele. E aí, tê! Tô, não pode me ajudar, não pode me ajudar. O... oi... Cois, eles vão se aproximando. N... o que? O que é que você tem aqui? Não se preocupe. O que é que você tem que ver? O que é que você tem que ver? O que é que você tem que ver? O que você tem que ver? Não, 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 não. Você é um homem que você não tem um inimigo de ser um homem que me amei. Você tem um poder de ser um homem que se torna a ser um homem. Então vamos lá. A... O FALCOMON! O que é isso? Eu sou um homem que me torna a FALCOMON. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, Aguamon! O que é isso? Isso é uma situação de verdadeiramente. Eu também vou lutar com o Labramon. Vamos lá! Vamos fazer isso! O que é isso? 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 Eu sou o meu inimigo! O que é isso? 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 Então, isso é o poder de Minoru! Que... Que... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou lá! Vamos lá! Vai lá! Vamos lá! Vou lá, vamos lá. Gua! Tu é que... Eu vou fazer o meu caminho. Eu vou fazer o meu caminho. Eu vou fazer o meu caminho. Tchau, tchau. 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 E aí Ehehehe, é o meu caso. Ah, ooooh! Ah, está tudo bem. Aguimou é um homem que não é diferente de vocês. Então, eu não sou um inimigo. Claro, eu também. Eu também, eu também! Que, que! Ah, é verdade? Eu, eu quero que você tenha tempo de fazer o seu coração. Ah, é um tempo de descanso. É claro que é assim. É claro? O que é o que é? O que é o que é o que é? Não foi isso aí? Não foi isso aí? Não, não é? 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 Mas você está bem! Vocês são todos os inimigos! Sim... Eu também tinha muitas coisas. Não tem nada que me lembrar... Eu ainda estou com a cabeça no meu coração. Eu não me lembro de pensar... Não... Eu não me lembro de pensar... Eu não me lembro de pensar... Eu não me lembro de pensar... O que é o gás? O que é o gás? Isso é危uão! Não tem nada... O que é o gás? Não tem nada de perto de mim. É... 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 O que é o gás? 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 É... Eu não sei... Então, o gás... O gás, o gás, por favor... Seja um pouco de tempo, vamos para o gás. Nós estamos em um lugar de local. É... 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 A... Eu... 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 Eu sou um fãfura, né? Mas, por isso... Você sabe que o senhor e o senhor, que você conhece os dois? Agora, onde está ele? Eu acho que ele pode ser um lugar para o final. Mas... O senhor também é tão rosto de fãfura, que não é tão longe, né? Ok, vamos procurar os dois! Eu sou um antigo. É isso aí, né? Então, eu vou pedir aqui para você. Então, eu vou deixar o seu lugar. Não, não, não... Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! 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 Oh my God! Não sei se você não sabe, não é? Você já estava só na hora de vergonha. Entendo! Eu não sei se você não sabe. Você é isso? Você é isso? Não é isso? Não, eu não sei. Eu não sei. Você não sabe. Sujji, você pode. Sujji, você pode. Você pode fazer isso. Mas... Meu Deus... Desculpe. Eu já... Não posso... Não posso... Não... 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 Eu estou com medo. Eu estou com medo. Todos os outros estão com medo. Eu não tenho certeza. Eu estou com uma raquita. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar ele. Não é. Eu estou com medo de qualquer coisa. Ele é muito forte. Sim. oi 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 não é oi 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 Eu nunca me enganei... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não! Não se preocupa. Foi difícil! Não! 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 Mas nada mais... uã... O... Rúso? Então, daqui que ele for o chACTuro, tes sürp agency! Ahahahahah Mas... Mas cartão... O...? HSiu?! Ah, o fim. Ah, ah, não, não, não. Ah, não, não, não. E aí, vocês já estão indo. Tchau, tchau. O que é que você disse? Não, não é um cara! Não, eu não... Aoi, não pode dizer que ele não quer dizer nada. Aoi não tem uma boa coisa. Ela é realmente boa coisa. Eu quero ajudar ela. Aoi... Aoi tem um grande desejo. Eu conheço... Aoi no amor eu Eu sou eu Eu sou eu Eu quero mais forte Mas eu não tenho Eu não tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu estou aqui Eu estou lutando Eu me pergunto Eu me pergunto Eu... 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 Eu tenho que ir em por cima Eu estou capaz deちょ molt Eu tenho meu nome E eu tenho que estar Eu tenho que Eu já estou Ah! 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 A Ah Se você quiser usar uma força forte, você pode usar uma força forte. Láblamon... Então... Se inscreva no canal. Você vai te ensinar o caminho. E aí, Aoi... Eu não sou o Láblamon. Eu sou o Láblamon. Você vai te ensinar o lato de um homem. O Láblamon... Você vai te ensinar o seu poder. Está tudo bem. Isso é o Láblamon. Você vai te ensinar o seu nome, esse tipo de língua. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer. Eu estou esperando! Ah! Não, 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 não. Ah! Ah! Cata! Ui! Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau! E aí, o que é que está acontecendo? Eu acho que tem muita dúvida, né? Vocês, eles, eles... Ah, eu acho que tem muita coisa aqui... Eu acho que ele é um amigo com a Lopamon. Eu não tenho nada de me encerrar, mas... Seuji-san é muito difícil, porque é isso que eu sou. Não, não, você está tão muito bem. O que é isso? Você está tão forte, não é? Você... Você está tão forte! Mas... Não é preciso que você tenha... Tô... Eu sou eu que você está protegendo! Você... Você está tão tão forte na vida? Não, não é? Você vai me fazer com você. É isso que você quer fazer. Ah, você foi fugir? Tá... eu fui. Muita, eu estou cansado de estar aqui, mas antes de sair daqui. Eu não tenho certeza de que aqui seja安全. É assim, mas ainda não é difícil. Né, o que aconteceu? O que foi que você fez? Ei, veja! Chega! O que foi? O que foi? T-Tacuma... 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 Transformou. Entedi... Você é 40ологias? Não tem certeza... É isso aí? É, é isso aí? Toda uma situação que Capacete, minha universidade está cont dose de risos. Você tem sido. Também está existindo essa短ética. Evidência de ser dentroHelp medo poderielmente. Cayetano. Ou mostra... N briefly deu sentido. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Mas... se não tinha nada. Não há nada. Não há nada. Eu vou procurar lá embaixo. Espere, Minoru. Não, não há nada. Não, eu também. Eu também vou. Eu também vou. Eu também vou. Se não tiver chance de ter que ter que ter que ter que ter que ter. Eu também vou. Você... é só você. Eu também vou. Eu também vou. Entendi. Vamos todos procurar. Eu também vou. Eu também vou. Eu também vou! Eu também vou. O world... Eu também vou! Eu também vou. Eu também vou. Não, eu também vou. Você vê esse cara lá. Você já está lá. Eu também fica perto. Eu ainda não. E aí O que é isso? E prog sort ofensa? Chegou! Não vai terminar! Cora! Provei! K... C... Só o... Quim... Quim, cachorro... Coda... Coda, coda... 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 Fungmon... Fungmon... que não se torne. Não se torne. Não se torne.